Super Minas com você, junto a gente faz, Super Minas com você, junto a gente faz mais. Fala pessoal, agora direto da cidade de Cambuí, estamos no bar da tia Silvia. Foi aqui que saiu o terceiro prêmio do domingo passado. Tá aqui o nosso contemplado, é o Milton. Ele ganhou uma viagem com um acompanhante pra Disney. Será que ele vai querer viajar pros States ou será que ele vai querer os 20 mil reais? Mas antes de a gente fazer essa pergunta pra você, o que você sentiu quando você descobriu que tinha ganhado no Super Minas, Milton? Então eu vou sentir firmeza. Agora sim, você vai querer viajar pra Disney ou você vai querer um cheque de 20 mil reais? Eu vou querer um cheque de 20 mil reais. 20 mil reais então, vindo aqui pro bolso do nosso colaborador na cidade de Cambuí. E há quanto tempo faz que você compra o Super Minas, Milton? Tem que ir já. Sempre compra? Toda semana? Tá sempre adquirindo o seu? Sempre compra. O que você poderia dizer pra incentivar as pessoas a comprar também? Pra incentivar as pessoas a ajudar o Centro de Oncologia de Alferno? Não, eu quero comprar, eu quero dizer que ganha. Tem que comprar, senão não ganha. Tem que comprar. Vamos lá conversar agora com a Silvia, do bar da tia Silvia, que é quem tá trazendo esse prêmio aqui pro Milton. Vamos lá saber o que ela tem a dizer em relação a essa situação aqui, bora. Olha aqui ela então, a Silvia, do bar da tia Silvia. O bar da tia Silvia essa semana começou famoso já, né Silvia? Com certeza. Faz mais ou menos só uns dois meses que você tá vendendo o Super Minas, né? Sim, tem em torno de uns dois a dois meses e meio que eu comecei a vender aqui. E já tá trazendo o prêmio de 20 mil, é? Com certeza, né? Qual que é o endereço e o horário de funcionamento aqui, Silvia? Aqui o horário de funcionamento é das quatro da tarde às cinco horas da manhã, de segunda a segunda. Alô, Cambuí, vem comprar o Super Minas. Perde tempo não! Super Minas com vocês, junto a gente faz mais.